Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com a professora Rita, com a tia Rita. É um grande prazer estar aqui, uma satisfação muito grande, que eu conheci essa professora faz alguns meses, mas realmente tive muita identificação com ela, pelo carinho que ela tem com os estudantes, pelo saber acumulado, em longos anos de experiência, de docência. Então, nós visitamos um projeto, uma atividade interdisciplinar, devido à questão das aulas remotas, online. Então, nós resolvemos juntar os nossos conhecimentos de história e ensino religioso, para proporcionar para vocês um conteúdo relacionado especialmente ao Nordeste. Por que o Nordeste? É devido, sobretudo, à seca que afeta esta região e acaba por proporcionar condições miseráveis aos menos favorecidos, ou seja, aos mais pobres. E essa situação arrasta há mais de um século, especialmente pela concentração de poder nas mãos de grandes proprietários de terra. Há até o questionamento se o problema do Nordeste é de seca ou de cerca. Na verdade, são as duas coisas. A falta de água e a exploração de sertanejos, por parte dos coronéis, faz com que, e fizeram, com que muitos deles no passado migrassem para as capitais do Nordeste, para o litoral, para a zona da mata, onde ao menos o clima é melhor. Antes de sair de casa, aprendi a ladainha das vilas que vou passar na minha longa descida. Sei que há muitas vilas grandes, cidades que elas são ditas. Sei que há simples arruados, sei que há vilas pequeninas, todas formando um rosário cujas contas fossem vilas. Todas formando um rosário de que a estrada fosse a linha. Devo rezar tal rosário até o mar, onde termino, saltando de conta em conta, passando de vila em vila. Pois sempre fui lavrador, lavrador de terra-mar. Não há espécie de terra que eu não possa cultivar. E só aqui de nada adianta, pouco existe o que lavrar. Mas diga-me, retirante, o que mais fazia por lá? Também lá na minha terra, de terra mesmo pouco há. Mas até a calva da pedra, sinto-me capaz de arar. Também de pouco adianta. Nem pedra há aqui que amassar. Diga-me ainda, compadre, o que mais fazia por lá? Conheço todas as roças que nesta champa podem dar. O algodão, a mamona, a pita, o milho, o caroá. Esses orçados o banco já não quer financiar. Mas diga-me, retirante, o que mais fazia lá? Melhor do que eu, ninguém sabe combater, quiçá, tanta planta de rapina que tenho visto por cá. Essas plantas de rapina são tudo o que a terra dá. Diga-me ainda, compadre, o que mais fazia por lá? Tirei mandioca de chance que o vento vive a esfolar e de outras escalavradas pela seca faca solar. Isto aqui não é vitória, nem é glória do goitá. E além da terra, me diga, o que mais sabe trabalhar? Sei também tratar de gado, entre urtigas pastorear, gado de comer no chão ou de comer ramas no ar. Então será tudo em que sabe trabalhar? Vamos, diga, retirante, outras coisas saberá. Deseja mesmo saber o que eu fazia por lá? Comer quando havia o quê e havendo ou não trabalhar? Esta vida por aqui é coisa familiar. Mas diga-me, retirante, sabe benditos rezar? Sabe cantar excelências, defuntos encomendar? Sabe tirar ladainhas, sabe mortos enterrar? Já velei muitos defuntos, na serra é coisa vulgar. Mas nunca aprendi as rezas. Sei somente acompanhar. Como aqui a morte é tanta, vivo de a morte ajudar. E ainda se me permite que lhe volte a perguntar. É aqui uma profissão, trabalho tão singular? É sim, uma profissão e a melhor de quantas há. Sou de toda a região rezadora titular. E ainda se me permite mais outra vez indagar. É boa essa profissão em que a comadre ora está? Tem um raio de muitas léguas. Vem gente aqui me chamar. A verdade é que não pude queixar-me ainda de azar. E se pela última vez me permite perguntar, não existe outro trabalho para mim nesse lugar? Como aqui a morte é tão, só é possível trabalhar nessas profissões que fazem da morte ofício ou bazar. Imagine que outra gente de profissão similar. Farmacêuticos, coveiros, doutor de anel não-molar. Remando contra a corrente da gente que baixa o mar. Retirantes às avenças, sobem do mar para cá. Só os roçados da morte compensam a que cultivar. E cultivá-los é fácil. Simples questão de plantar. Não se precisa de limpa, de adubar, nem de regar. As estiagens e as pragas fazem-nos mais prosperar. E dão lucro imediato. Nem é preciso esperar pela colheita. Recebe na hora mesma de semerar. Especialmente como enfoca o livro Morte e Vida Severina, de João Cabral de Belo Neto. Quando eles chegam lá, eles se decepcionam. Pois eles deparam com muita pobreza também. Com falta de condições, com falta de trabalho. O mesmo ocorre também com os setenejos do Ceará, que ia para a Fortaleza. Como Raquel de Queiroz mostra em U15. Então, a pobreza e a falta de uma igualdade social, de uma melhoria de vida, ainda permanece nessas cidades menos secas, mas ainda assim muito pobres e desiguais. Mas o interessante de hoje, pessoal, é falar um pouquinho do coronelismo. O que era o coronelismo? Talvez vocês já tenham visto em algumas novelas de época a figura do coronel, que era um grande fazendeiro, uma pessoa que tinha uma tradição muito forte no local. Era o poder local. Por exemplo, eu sei que aqui no Espírito Santo, acho que a Tia Rita vai me ajudar um pouquinho mais sobre isso. Aqui os Monteiros, Tia Rita, aqui nessa região, que eles eram grandes famílias, proprietárias de terra. Então, por exemplo, eu sei que em Santa Catarina, onde eu lecionei há muito tempo, sei que eram os ramos, em Pernambuco, Cavalcante. Lá na Bahia, tinha vários também. Então, ele se manifestou especialmente no Nordeste e ele também foi muito denunciado por vários autores da nossa literatura. Aí envolve também um pouco de língua portuguesa. Jorge Amado, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, João Cabral de Melo Neto, todos eles acabaram por denunciar esse drama da seca e essa exploração dos coronéis. Por quê? Os coronéis, na verdade, eles queriam manter uma população na miséria, ignorante e, vamos dizer assim, passiva, para poder continuar a escolher as pessoas que eles quisessem. Então, por exemplo, cada coronel tinha o que era chamado curral eleitoral. Ou seja, as pessoas que estavam sob o domínio dele, a qual ele influenciava e, às vezes, até obrigava elas votarem no candidato que ele quisesse. Então, havia um acordo muito forte entre o governador do estado e o coronel, pois ele sabia que, se ele quisesse ter muitos votos, ele apoiaria um coronel que tivesse muitos agregados. Agregados seriam mais ou menos equivalentes aos empregados. E, quanto mais terras, mais pessoas agregadas àquela terra e mais poder tinha o coronel. E, nesse contexto, o pessoal surgiu, especialmente no Nordeste, muitas figuras religiosas importantes. E aí entra a tia Rita, que ela vai falar um pouquinho do padre Cícero, que, até hoje, ele é muito cultuado e homenageado lá no Nordeste. Boa tarde, boa tarde, bom dia, quando você olha que a gente vai ver esse vídeo. É com muita alegria também que eu estou com o André aqui hoje, trabalhando pela primeira vez, estou com uma expectativa muito boa de fazer essa junção do ensino religioso com a história. Nesse momento que a gente passa por essa situação tão difícil, dentro das nossas casas, não podendo sair, não podendo ver o próximo, não podendo ver a família da gente, a gente leva para vocês uma forma de educação diferente. Para mim, que fui 40 anos educando com giz ou pincel, pegar agora o computador está sendo bem difícil, André. Está sendo ou não está sendo fácil. E acredito que para a criançada também não. É coisa muito nova. Mas a gente tem que se reinventar e fazer acontecer, né? E nós estamos fazendo acontecer e está legal demais, entendeu? E, como o André falou, nós temos um tema, um tema gerador, que nós vamos trabalhar em interdisciplinaridade, que é a água. E, nesse tema, nós falando do Nordeste, eu pensei, o que eu posso falar da religiosidade da água dentro do Nordeste? E eu pensei o seguinte, trabalhar a forma que o povo vê, o nordestino, esse povo sofrido, vê, para obter a água que a gente sabe que é totalmente escassa naquela região. E eu, pesquisando, lógico que o professor também pesquisa, não é só vocês que têm que pesquisar. Nós só sabemos porque a gente vai à busca, em busca do conhecimento. E eu achei Padre Cícero e também São José. Mas eu vou falar primeiro do Padre Cícero, eu e o André. Padre Cícero, ele é do Cariri, tem mais de 100 anos, que ele fala da ecologia, ele deixou essa forma da ecologia muito grande para a gente. Hoje, nós estamos falando da ecologia, mas ele, há 100 anos atrás, ele já pregava a ecologia sem se falar em ecologia. Ele usava tudo aquilo que nós estamos fazendo hoje, ele já usava naquela época, entendeu? E ele era um homem que vivia, assim, em função da natureza. Ele vivia para fazer o bem. E todos os romeiros, romeiros são pessoas que vão, iam para o Nordeste, ver alguma coisa religiosa. Ele já estava lá ensinando o povo a usar a terra, a usar a água, que é muito importante que nós, até hoje, ainda nós não sabemos usar a água corretamente. Nós ainda hoje, usando desse líquido precioso, que vai nos faltar um dia, e que é muito necessário para a nossa vida. E ele já vivia sempre alertando a forma de prevenir para que não falte. Especialmente naquela região, desculpe, pode ver, professora. Naquela região, que não é como aqui, nós estamos secados de rios, de águas, lá, os rios chegam a ficar intermitentes. O que é rio intermitente? Eu acho que vocês já viram isso em geografia no ano passado. O rio intermitente é aquele que tem épocas do ano que ele não existe. Ou seja, na época da seca, os rios desaparecem no setão. Então, para cá, que a água não é escassa, nós desperdiçamos. Lá, eles têm que aprender, têm que ser educados, para economizar e também valorizar esse bem tão precioso, né, tia? Tão precioso. E aí Amém.